Entrevista com o atacante Neto Pessoa, autor do segundo gol na vitória do Botafogo sobre o Ituano por 2x1 no último domingo. Neto, a primeira pergunta é pra você. Esse é o ataque ideal do Botafogo? Com você, Walter e Ariel? É o ataque da chamada meritocracia? Ou você faz outra leitura? Então, é difícil cravar um ataque ideal no elenco do Botafogo pela qualidade de atacante que nós temos. Eu diria que é o ataque que vive o melhor momento até agora. Acho que com a entrada do Volta a gente ganhou uma agressividade a mais, nosso ataque tem melhorado. A gente tem se entrosado bem os quatro homens ali da frente que têm essa responsabilidade de compor esse ataque. E eu creio que nesses três últimos jogos a gente melhorou a nossa média de gols. Então, nesse momento eu creio que é o ataque em melhor momento. Ok, a outra pergunta, Neto. Como está sendo pra você jogar pela beirada do campo? Acredito que o seu futebol evoluiu nesta posição? Eu acredito que foi algo que trouxe uma evolução não somente pra mim, mas como pra equipe como um todo. Acho que foi uma grande leitura do Agel. A gente tem que frisar isso também. Uma leitura tática muito boa de conseguir colocar dois homens diários dentro de uma equipe. Ganhando agressividade, ao mesmo tempo sem perder a composição tática, sem deixar de ser um time forte defensivamente. Então isso é muito difícil e acredito que o Agel conseguiu encaixar bem esses dois jogadores nesse esquema. E graças a Deus tem dado certo. A beirada é algo que não é novidade pra mim. Eu já joguei ali há dois anos atrás e jogava como ponto. Então não é algo que eu vejo com dificuldade de fazer. É algo que eu consigo me adaptar facilmente. E graças a Deus tem dado certo. Os gols têm saído. O ataque tem melhorado. E isso é o mais importante. Neto, você foi escolhido pelo Agel para ser capitão da equipe. E gostaria que você contasse como foi a conversa com o treinador até ele te escolher para ficar com a abraçadeira. Isso é uma novidade para você na carreira. E você é um capitão mais tímido. Afinal, vemos você se manifestar pouco dentro de campo. Então, acho que cada jogador tem que ter esse espírito de liderança. Acho que cada um tem a sua forma de agir, de tentar liderar, de tentar ser líder dentro do elenco. O Agel, a gente não teve uma conversa a respeito propriamente disso. Mas, sim, foi uma escolha dele. Pela relação que nós temos, pela confiança que ele tem na minha pessoa. Pela forma que ele me vê como um líder. Então, isso foi uma decisão dele. E eu tenho procurado, da melhor maneira possível, ser um exemplo. Exercer bem esse papel de liderança. Principalmente dentro de campo, que eu acho que é o mais importante. O capitão tem que ser a boca do treinador dentro de campo. E eu tenho procurado fazer isso da melhor maneira possível. Da forma como eu me sinto bem e da forma como eu acho que devo a ser. Moneta, última pergunta. Após o jogo contra o São José, um torcedor botafoguense disse que você comentou que o seu sonho era ter feito o gol com os torcedores botafoguenses presentes. E agora você fez outro golaço sem a torcida no estádio. O que eu gostaria que você também comentasse sobre esses dois gols? Então, esse lance é até engraçado que, após a vitória contra o São José, eu havia feito um gol bem parecido com esse. E quando eu estava indo para casa, o Uber que me levou era botafoguense. E conversando, a gente ali meio que eu falei para ele que para mim seria uma emoção maior se eu tivesse feito esse gol com a torcida presente, com os torcedores do Botafogo comemorando. Para mim, assim, uma alegria a mais e uma energia diferente. E mais uma vez esse gol saiu e mais uma vez o estádio estava vazio. É algo que é diferente para o jogador. Quando você faz um gol como esse, é ver o grito, ver a comemoração da torcida. Isso é diferente para nós que estamos ali dentro de campo. Isso torna o gol mais bonito, torna o momento mais marcante. Infelizmente, a gente ainda vive esse momento de pandemia que a gente não pode ter o nosso torcedor mais perto. Mas eu creio que o torcedor botafoguense ficou contente, ficou feliz em casa, comemorou bastante. Era uma vitória que nós precisávamos muito para não se distanciar tanto do G4 e se manter ali no bolo. E quem sabe, mais futuramente, a gente não possa estar repetindo. E dessa vez com o torcedor ali na arquibancada para a gente poder comemorar junto. Ô Neto, só explicando como foi o lance do gol. Então, o lance do gol é, cara, é meio que uma característica minha. Desde de novo, eu tenho essa característica de finalizar bem de fora da área. E meio que quando você joga centralizado, você não tem tantas oportunidades de receber essa bola em condições de fazer a finalização. E agora, jogando na beirada, tenho pegado mais essa bola do meio para frente. E eu sabia que o jogo precisava de algo diferente. Até porque a equipe do Bitone não estava muito bem postada atrás, com duas linhas de quatro. Então, estava muito complicado você criar alguma coisa pelo meio e criar alguma jogada de uma situação de gol ideal. E graças a Deus, quando o Marlon pegou a bola, eu já tinha em mente o que eu tinha que fazer. Eu peguei a bola com liberdade. E fui muito feliz no chute, mais uma vez. Eu peguei a bola com 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 a